Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar o primeiro banho da Sky. A Sky era um pastor alemão de dois meses, que chegou hoje... Não, tá com uma tosse, deu pra perceber, né? Que chegou hoje aqui em casa, mas chegou num fedor, num fedor, né meninas? Sim. E a gente vai dar um banhozinho nela. A gente tem esse shampoo aqui que é de cachorro, ele é pra cachorros pequenos e grandes, é, bebês, né? Ou já maiorzinhos. E a gente vai dar na água quentinha, porque tá muito frio. Eu peguei uma toalha velha, que vai pegar a toalha dela. E depois eu vou secar com o secador, pra ela não ficar doente, né gente? Então, eu vou colocar aqui no chão e vamos dar o primeiro banhozinho da Sky. Ai, tá novo, tá morrendo, filha. Vamos primeiro colocar a água quentinha, né? Vai ver esse cara. Vai ver esse cara. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto